Esse pequeno universo, esse microcosmo lá em Manaus, foi decisivo para aquilo que eu escreveria muitos anos depois. Eu não sabia que eu ia ser escritor. Você se formou em arquitetura, não foi? Eu sou arquiteto. Enfim, eu me formei em arquitetura aqui na USP, na FAO. Exerci muito pouco minha profissão, eu dei aula de história da arquitetura. Depois eu fui embora do Brasil, em 79. Em 79, fim de 79, eu fui morar, meia uma bolsa, fui morar na Espanha. Sim, na Espanha, né? Deu aula, enfim. E aí tornou-se um escritor, o primeiro livro, em 1989. Isso, Relato de Certo Oriente, em 89. E aí de lá para cá, Milton Ratum, vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone aqui, Milton Ratum. Vamos falar então do livro Dois Irmãos, que a partir de hoje vira a minissérie na TV Globo. É um livro denso. Eu estava falando com o Ratum aqui. Eu li numa tacada só, porque ele prende, ele envolve. Os personagens são muito intensos, as relações familiares são muito intensas. E você quer saber exatamente o que vai acontecer? Então vamos lá. Vamos aqui trazer então para os nossos ouvintes o que é o livro Dois Irmãos. E especialmente com os protagonistas, né? Os dois gêmeos, Jakub e Omar, que tem uma relação muito conflituosa. Como é que explica para o nosso ouvinte, antes de lermos aqui um trecho que é bem representativo dessa briga, o que é essa relação? Por que eles se odeiam tanto, Milton Ratum? Bom, é um drama familiar. Eu acho que a mãe, a Zana, ela faz uma escolha. Isso não é muito comum, mas existe. E para dar literatura, a loucura é importante. Então, a Zana escolhe um dos filhos. Ela se apaixona por um dos filhos, que é o Omar. E o marido, o Halim, o marido da Zana, é apaixonado por ela. Ele não queria filhos. Então, aí cria-se um problema, porque quando essa escolha existe, todos sofrem. A mãe sofre, o pai sofre, o filho escolhido sofre, e o filho rejeitado também sofre. Então, há uma briga entre eles, entre esses dois irmãos, o Omar e o Jakub, na juventude, ainda na primeira juventude. E o Omar agride, o Jakub, quer dizer, há uma agressão física. E a partir daí, e há também uma viagem do Jakub para o Líbano. Quer dizer, ele não queria viajar para o Líbano, para o sul do Líbano, mas a mãe faz essa escolha também. Uma forma de separá-lo do irmão, para colocar panos quentes no conflito. É, mas piora, né? Sim. Piora, porque quando ele volta, ele volta, vamos dizer, com um ressentimento do rejeitado. Sim, pois é. E vamos começar, então, aqui a nossa leitura do CBN Audiobook. O Milton Raton vai ler um trecho, né, Raton, que é tão representativo, que é justamente esse momento em que há uma agressão física entre os irmãos, né? Então, esse trecho, ele é ambientado no porão de uma casa vizinha dos Reinosos, né? Eles vão assistir a um filme, um cinematógrafo, um cineasta, que leva um filminho para passar no porão dessa casa. E eu vou narrar esse trecho em que eles brigam, quer dizer, a primeira briga violenta entre eles. E o caçula é o Omar, é um dos... Que é o preferido da mãe, né? O preferido da mãe. E é mais agressivo, mais violento e tal. Exato. Então, diz assim, o caçula pensava que depois do bairro dos Benemur, a Lívia ia cheirar e morder o gogó dele e desfilar com ele nas matinês do Guarani e do Odeon. Já tinha prometido roubar o Land Rover dos pais e passear com ela até as cachoeiras do Tarumã. Zana desconfiou, escondeu a chave do jipe, cortou a curica do caçula. Brincavam com os dedos e Omar já tinha se afastado dos dois quando o homem do cinematógrafo chegou. Trazia na maleta de couro o projetor e o rolo do filme. Era alto, os gestos calmos, o rosto magro dividido por um bigodaço. Trouxe a grande diversão para vocês, o grande sonho por uma izada. Aí os selos, os soldadinhos de chumbo, os canhões de brinquedo foram esquecidos. O chorinho da vitrola apagado. Um relógio antigo bateu quatro vezes. Uma correria pela escada de madeira estremeceu a casa. Em pouco tempo o porão foi povoado de gritos. As cadeiras da primeira fila foram disputadas. Yacube reservou uma cadeira para a Lívia e o caçula desaprovou com o olhar esse gesto polido. Da escuridão surgiram cenas em preto e branco e o ruído monótono no projetor aumentava o silêncio da tarde. Nesse momento Domingas despediu-se do cheinoso. A magia no porão escuro demorou uns vinte minutos. Uma pane no gerador apagou as imagens. Alguém abriu uma janela e a plateia viu os lábios de Lívia grudadas no rosto de Yacube. Depois o barulho de cadeiras atiradas no chão e o estouro de uma garrafa estilhaçada e a estocada certeira rápida e furiosa do caçula. O silêncio durou uns segundos e então um grito de pânico de Lívia a olhar o rosto rasgado de Yacube. Os reinosos desceram o porão. A voz de Abelardo abafou o alvoroço. O caçula, apoiado na parede branca, ofegava o caco de vidro escuro na mão direita, o olhar aceso no rosto ensanguentado do irmão. Nossa, que luxo, hein? Ao lado de Milton Ratu e ele lendo um trecho fundamental aí do livro, que é o conflito inicial, vamos dizer assim, aquele que vai desencadear toda onda de ódio entre os irmãos, ou pelo menos o conflito mais representativo. O conflito físico, né? O primeiro conflito de fato, vamos dizer, em que os dois de fato se degladiam. E fica a cicatriz, né? Fica a marca do ódio. A marca da cicatriz fica para sempre. Fica para sempre. E é interessante porque esses dois irmãos têm personalidades, embora gêmeos idênticos, têm personalidades absolutamente diferentes, né, Milton Raton? Sim, porque eles mudam durante a narrativa, né? Quer dizer, às vezes eles se aproximam, às vezes eles são muito diferentes, às vezes eles são um pouco diferentes. A relação deles também não é a mesma com o Nael, que é o filho de um dos dois, ninguém sabe quem é o pai do narrador, o Nael. A relação deles com a mãe também muda, às vezes. Quer dizer, tudo vai mudando ao longo da narrativa. Quer dizer, não é um... nem poderia ser, porque aí empobreceria o romance. Quer dizer, não é um, vamos dizer, um caráter fixo, né? Sim. A personalidade vai mudando, né? É dinâmico. Como a vida, né? Sim. Nós não somos sempre a mesma coisa, felizmente. Felizmente. Mas o que permanece é a rivalidade entre os dois, ao longo dos anos, né? E o drama moral do narrador, do Nael, que é filho de um dos dois, ele não sabe quem é o pai. Pois é, o narrador é uma figura muito interessante, que ao longo do livro vai ganhando importância. Você vai entendendo que ele não é exclusivamente um narrador, ele faz parte da história, né? E como o Milton Raton disse, ele é filho de um dos dois. Aliás, numa situação também dramática da menina que criou, foi criada com eles, né? Desde pequena, engravida de um dos dois, mas enfim, daqui a pouco a gente chega no narrador. Vamos dar sequência aqui aos trechos que o Milton Raton escolheu para ler para os nossos ouvintes no livro Dois Irmãos. Bom, aí o livro vai caminhando e volta no tempo, né? Você vai brincando aí com a questão do tempo, volta no tempo para o encontro dos pais dos gêmeos. Sim, quer dizer, aí tem o lado também do Nael, que ele é um empregado da casa, a mãe dele é uma índia que foi trazida do Rio Negro, foi educada, entre aspas, pelas missionárias, enfim. Tem aí, vamos dizer, o Nael é uma espécie de menino que trabalha dentro da casa. Ele não pertence à família, mas ele é tratado, às vezes, como se pertencesse a essa família. Ele é filho da empregada com um dos meninos, com um dos gêmeos. E, às vezes, eles sonham em fugir daquele lugar, eles sonham em ter outra vida, em ser livre. E esse trecho fala um pouco sobre isso, né? E fala também sobre a bisbilhotice dele, ele se torna uma espécie de observador da casa, de toda a família. Então, aqui é um trecho do narrador falando sobre ele e o que ele dá umas bisbilhotadas. Vamos ouvir. Eu tinha rompantes de fuga. Podia embarcar para Santarém ou Belém. Seria mais fácil. Olhava para todos aqueles barcos e navios atracados no Manaus Harbor e adiava a partida. A imagem de minha mãe crescia na minha cabeça. Eu não queria deixá-la sozinha nos fundos do quintal. Não ia conseguir. Ela nunca quis se aventurar. Estás louco? Ela dizia. Só de pensar me dá uma tremedeira. Tens que ter paciência com a Zana, com o Omar. O Halim gosta de ti. Minha mãe, Domingas, caiu no conto da paciência. Ela que chorava quando me via correndo e bufando, faltando aula, engolindo desaforos. Então eu fiquei com ela e suportei a nossa sina. E passei a me intrometer em tudo. Vi Halim e Zana de pernas para o ar, entregues alambidas e beijos danados. Cenas que eu via quando eu tinha 10, 11 anos e que me divertiam e me assustavam. Porque Halim soltava urros e gaitadas. E ela, Zana, com aquela cara de santa no café da manhã, era uma diaba na cama, um vulcão erotizado até o dedo mindinho. Às vezes não dava tempo ou ele se esqueceu de trancar a porta. E ali na fresta, meu olho esquerdo acompanhava as unulações dos corpos, os seios dela sumindo na boca de Halim. Ó, texto. E aí vai porque, na verdade, o casal tinha uma relação, né? O Halim e a Zana tinham uma relação antes do surgimento dos filhos. É uma relação muito forte, muito erótica, né? E depois, com o nascimento dos filhos, foi esfriando. O pai se ressentiu disso, né? Ele não queria filhos. Ele nem queria, né? Ele tinha muitos ciúmes da mulher, né? E ela disse, não, eu quero três. E aí nascem os gêmeos e a Rânia. Quer dizer, a Rânia que vai desempenhar um papel importante também na narrativa. A relação dela com o Nael, com o narrador, com o meio-rimão, o sobrinho, enfim. É um imbróglio. É um imbróglio incestuoso, né? Incestuoso. Que é um tema delicado, hein, Milton Ratum? Que você aborda, aliás, com maestria, com delicadeza, sem chocar absolutamente, porque fica no ar, né? É, porque... As relações, né? As relações, porque elas não podem ser totalmente explicadas e não devem num romance. O romance insinua muitas coisas. A imaginação do leitor faz parte da narrativa. Então, você não pode entregar tudo pro leitor. O leitor, ele tem capacidade de descobrir coisas, descobrir outras relações, de inventar o livro dele. Sim. A narrativa dele. Então, o romance que explica muito não dá certo. Aí você vai dando algumas pistas e a gente vai formando esse quebra-cabeça de uma família cheia de nuances, relações incestuosas, uma mãe apaixonada pelo filho. É, de amores. Uma irmã também, né? De ódio, tem relações de trabalho. E tem uma coisa importante, que eu julguei importante, antes de escrever, é que Manaus é uma espécie de personagem do romance. A história da minha cidade, que foi uma cidade tão bela, tão bonita na minha juventude, na minha infância. E depois, com a industrialização, com as péssimas administrações, ela se tornou uma cidade caótica, uma cidade violenta, uma cidade... Bom, tudo que aconteceu, o que está acontecendo em Manaus. Quer dizer, e era uma cidade linda. Praças foram destruídas, casarões foram também destruídos. Quer dizer, é uma cidade que foi enfiando, tinha engarapés lindos, as pessoas tomavam banho nos engarapés em Manaus, nos rios, né? Os pequenos rios, que eram braços do Rio Negro, que é um rio lindo, belíssimo, que os brasileiros deveriam, né? Sim, sim. Porque tudo isso é muito bonito, mas foi ficando, vamos dizer, caótico, foi sendo destruído. Quando a memória urbana foi destruída, isso aconteceu em tantas cidades brasileiras, é uma loucura. E no livro você marca essa passagem do tempo, também sobre a cidade, né? Sim, ela também é a história da cidade. A história da família acompanha a história da cidade. Você separou mais um trechinho na sequência desse que você lia? Que é o momento, é o momento da, um professor de francês, que é o seu Antenor Laval, que é amigo do Omar, do maluco, né? Dos gêmeos. E ele é assassinado durante o regime militar, durante a ditadura. Então, esse trecho é ele relembrando, o Omar, o Nael falando do Laval, porque o Nael foi também, enfim, amigo e aluno dele. E ele está falando desse professor que morreu. O Nael é o narrador, só para relembrar aqui. Então, vamos lá. As lembranças de Laval. Seus ensinamentos, sua caligrafia esmerada, de letras quase desenhadas. As palavras pensadas e repensadas. Ele não queria ser chamado de poeta, não gostava disso. Detestava a pompa, ia dos políticos da província, espicaçava-os durante os intervalos, mas recusava-se a falar sobre o assunto no meio de uma aula. Dizia, política é conversa de recreio. Aqui na sala, o tema é muito mais elevado. Voltemos à nossa outra noite. Choveu muito um toro dos diabos no dia de sua morte. Mesmo assim, alunos e ex-alunos de Laval se reuniram no coreto, acenderam as tochas e todos tínhamos pelo menos um poema manuscrito do mestre. O coreto estava cheio, iluminado por um círculo de fogo. Alguém sugeriu um minuto de silêncio em homenagem ao mestre imolado. Depois, um ex-aluno do liceu começou a ler em voz alta um poema de Laval. Omar foi o último a recitar. Estava emocionado e triste, o caçula. A chuva acentuava a tristeza, mas acendia a revolta. No chão do coreto, manchas de sangue. Omar escreveu com tinta vermelha um verso de Laval, e por muito tempo as palavras permaneceram ali, legíveis e firmes, oferecidas à memória de um, talvez de muitos. Por uma vez, uma só, eu não hostilizei o caçula. Não pude odiá-lo naquela tarde chuvosa, nossos rostos iluminados por tochas, nossos ouvidos atentos à palavra de um morto, nosso olhar na fachada do liceu, a tarja preta que descia do berau à soleira da porta. Um liceu elitado, um mestre assassinado. Assim começou aquele abril para mim, para muitos de nós. Não pude odiar o caçula. Pensei, se toda a nossa vida se resumisse àquela tarde, então estaríamos quites. Mas não era, não foi assim. Foi só aquela tarde. E ele voltou para casa tão alterado, que não se apercebeu da presença do outro. Muito bem, Milton Ratum, lendo aqui trechos do livro, que aliás vai virar minissérie na TV Globo, a partir de hoje, Dois Irmãos. O Milton Ratum escolheu alguns dos trechos do livro. É um livro muito complexo. Eu recomendo. Ainda que a pessoa assista a minissérie, vai dizer assim, ah, eu já conheço a história, eu não vou ler o livro. Não é assim, né, Milton Ratum? Tem nuances que só a literatura oferece, não é? Eu acho que uma linguagem completa a outra. Ela inventa a outra linguagem. Quer dizer, o filme não é uma repetição do livro. Não é um retrato do livro. O filme é uma tradução, é uma recriação do romance. Por isso que é bonito. E eu vi cenas, eu vi algumas cenas. Eu ainda não vi a minissérie. Eu vou começar a ouvir hoje. Eu estou muito curioso. Ah, que expectativa, né? Estou ansioso, porque foram oito anos de trabalho. Mas o que eu vi é de uma beleza deslumbrante. Muito lindo. Eu acho que vai ser um marco na TV brasileira. Bom, então fica aqui. Nós demos um aperitivo para o nosso ouvinte de alguns trechos do livro Dois Irmãos. E a ideia desse quadro que estamos estreando hoje, que é o CBN Audiobook, é exatamente esse. Aproximar a leitura do ouvinte, estimular a leitura, dizer, olha, vai lá, olha só a respiração da leitura qual é. É, experimente. E sempre, a partir de hoje, com a presença do escritor, do autor, que vai escolher os trechos e ler aqui para os nossos ouvintes. Eu só queria enfatizar uma coisa, que eu não sou autor do roteiro, né? Claro. Do roteiro da minissérie. É, a minissérie, o roteiro é escrito pela Maria Camargo, que é uma... Ela trabalha na Globo, ela é uma roteirista muito competente, uma escritora, e o roteiro também é belíssimo. Então, eu li o roteiro e achei, de fato, magnífico. Sim. E é também por isso que eu acho que a minissérie, com a direção do Luiz Fernando, está tão bonita, né? É, sim. O Ratum é autor do livro que inspirou a minissérie, que tem aí a direção do Luiz Fernando Carvalho. Milton Ratum, muito obrigada, viu, pela sua presença. Foi muito bacana. Estreamos muito bem o nosso quadro.